O Orbitador de Reconhecimento de Marte tem capturado imagens da superfície de Marte há quase 15 anos, com sua poderosa câmera HiRISE. 15 anos tirando fotos todos os dias significa que seu catálogo é enorme, e podemos escolher praticamente qualquer parte de Marte que quisermos ver mais de perto. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e no vídeo de hoje vamos investigar as interessantes dunas de areia de Marte e ver como elas se comparam às maravilhosas dunas de areia que temos aqui na Terra. Você já deve ter visto imagens do deserto do Saara com dunas de centenas de metros de altura, ou do deserto do Namíbe com dunas de areias ondulantes até onde a vista alcança. Você sabia que existem cinco tipos diferentes de dunas de areia e que Marte tem um tipo de duna que a Terra não tem? E também quais são as maiores dunas de Marte? O tipo mais comum de duna de areia na Terra é o crescente, ou duna de areia Barkan. Embora nem sempre sejam tão distintas quanto essas dunas nesta imagem, são abundantes e encontradas na maioria dos desertos de areia. Elas são definidas por esse tipo de forma crescente com braços, e geralmente são mais largas do que longas, como você pode ver aqui. Se formam assim porque nesses lugares há apenas uma direção dominante do vento. Elas têm um declive raso em um lado voltado para o vento e uma superfície escorregadia do lado oposto. São um tipo de duna transversal pois se movem gradualmente ao longo do tempo conforme o vento sopra, chicoteando a areia da frente, por cima e para baixo na superfície de deslizamento. Quando muitas delas se fundem, podem criar quase que uma onda de areia, lisa no lado voltado para o vento e com uma superfície deslizante afastada dele, movendo-se gradualmente ao longo do tempo com a direção do vento. E esse tipo de duna também é abundante em Marte. Todas as dunas que mostraremos podem ser encontradas na base de várias crateras grandes. E indo para essa velha cratera perto do Equador de Marte, as dunas barcam podem ser vistas um tanto que agrupadas aqui nessa planície. Isso acontece quando há uma grande quantidade de areia e as dunas se fundem em uma grande duna transversal irregular. Mas as dunas individuais são realmente evidentes um pouco mais acima, onde a areia contrasta com o leito rochoso. Aqui estão mais algumas encontradas na cratera Arkhangelsk. Quando há menos areia, as dunas tendem a ficar separadas, o que parece bem peculiar visto de cima. Essas dunas se movem, embora muito lentamente. Aqui estão alguns exemplos de dunas em Marte movendo-se lentamente ao longo de dois a três anos. Os cientistas pensaram originalmente que as dunas de areia permaneceriam bastante móveis em Marte, já que necessitam de vento para movê-las e, em Marte, a pressão atmosférica na superfície é de apenas 1% em comparação com a pressão atmosférica da Terra. Sabíamos que o vento em Marte poderia pegar pequenas partículas de poeira, mas seriam necessários ventos extremamente fortes para mover a areia. E isso poderia ser ajudado pelo fato de que a areia em Marte não é exatamente a mesma que a areia da Terra. Na série de vídeos sobre o Rover Opportunity, mencionei que as partículas de areia analisadas na missão eram bem menores do que a que estamos acostumados na Terra, o que pode ajudar no movimento dessas dunas. Mas o que acontece se o vento for bidirecional? Voltando à Terra, um belo tipo de duna que pode ser visto facilmente desde a Estação Espacial Internacional é a duna linear, ou SAFE. SAFE é a palavra árabe para espada, que descreve bem essas dunas por serem estreitas e longas. Essas dunas lineares podem ter centenas de quilômetros de comprimento e são frequentemente encontradas em conjuntos paralelos, separadas por cascalho ou corredores rochosos. Elas ocorrem onde as direções do vento podem virar, o que significa que essas cristas têm uma face de deslizamento em ambos os lados da duna, fazendo com que pareçam bastante nítidas. Dunas lineares também aparecem em Marte e, na minha opinião, o mais belo exemplo disso pode ser encontrado aqui. Novamente encontradas no fundo de uma cratera, as dunas parecem notavelmente semelhantes entre si, incluindo esta faixa empoeirada encontrada em cada uma. Embora não estejamos totalmente certos de como se formam, uma das principais teorias é que são o resultado da mudança da direção do vento ao redor das dunas Barkham. Nesta imagem, algumas dunas Barkham parecem estar no meio do processo de formação de dunas lineares. É uma imagem muito bonita que aparentemente conta uma história. A nossa direita temos uma mesa que está sendo erodida pelo vento, alimentando o vale abaixo com areia. Então temos esses belos exemplos de dunas Barkham que mostram o processo passo a passo para se tornar dunas Sif. O outro exemplo espetacular desse processo em um estado mais adiantado pode ser encontrado aqui. Os contrastes dos diferentes materiais na imagem são impressionantes. E as seções escuras são as dunas de areia se fundindo. O terceiro tipo de duna é a Duna Domo. Normalmente elas não são muito grandes na Terra, geralmente apenas alguns metros de altura. não tem superfície deslizante, são lisas por toda sua extensão, daí o nome. Elas são muito raras e geralmente encontradas dentro e ao redor de outros tipos de dunas. E sim, também são encontradas em Marte. Aqui está um campo cheio de dunas Domo, algumas das quais podem ser vistas começando a se cruzar nas dunas Barkham. E nessa extensão impressionante de dunas, e eu realmente quero dizer uma extensão, pois essas dunas continuam muito além dessa imagem, temos linhas instáveis de dunas Domo no final delas. Esses Domo parecem ser muito maiores aqui do que na Terra, e tem cerca de dezenas de metros de diâmetro. Este campo é indicativo de uma mudança na direção do vento, já que as linhas estão longe de serem tão retas como em algumas das imagens anteriores. O quarto tipo de duna é uma duna parabólica, que é o oposto de uma duna Barkham, o que significa que a face deslizante está do outro lado em comparação com uma duna Barkham. Elas ocorrem perto de regiões costeiras e são dessa forma porque algo, geralmente a vegetação ancora os braços da duna no lugar. A falta de vegetação em Marte significa que é um pouco complicado encontrar dunas parabólicas. O mais próximo de uma duna parabólica que encontramos foi essa bela imagem, uma duna enrolada em um grande monte no meio. A duna está claramente se movendo da esquerda para a direita nessa imagem, e você pode até ver a sombra da face deslizante deste lado. A existência dessa duna é fortemente influenciada pelo tamanho e forma deste monte, canalizando o vento ao longo de suas paredes. O quinto e último tipo de duna é o maior tipo, a Duna Estrela. Esta é uma duna onde a direção do vento muda com frequência, o que significa que as dunas nessas regiões têm três ou mais braços e muitas vezes são estacionárias, apenas se acumulando com o tempo. Essa imagem impressionante é o deserto do Saara visto da Estação Espacial Internacional e está cheio de dunas estrelas. A escala dessas dunas é realmente impressionante. Dando um zoom na imagem, você perceberá que esses pontinhos no fundo são pessoas. E claro, temos dunas estrelas em Marte. Algumas são pequenas, um conjunto de dunas fundidas. Mas outras são enormes, como as encontradas na cratera Husserl, que vão muito além dessa imagem. Como essa imagem é encontrada mais perto dos polos, gelo de dióxido de carbono pode se formar nessas dunas. Durante a primavera marciana, o dióxido de carbono sublima, o que desaloja o material solto, deixando essas listras. Passando para outra imagem, novamente perto do polo de Marte, encontramos uma das imagens mais bonitas do planeta vermelho. Essa imagem foi tirada quando o Sol estava nascendo ou se pondo, o que significa que muitas das imagens são sombras projetadas por dunas. É realmente impressionante, pois dá uma sensação de profundidade à imagem. Estas, novamente, são grandes dunas estrelas, com seus braços individuais estendendo-se por quilômetros. Há uma última coisa que quero falar sobre as dunas de Marte. Você já foi à praia e viu ondulações de areia como essas? Na verdade, trata-se de um tipo de duna transversal, formando-se perpendicularmente à direção das ondas de água à medida que flui sobre a areia, tal qual dunas transversais de maior escala causadas pelo vento. Marte também tem essas ondulações, mas elas são muito, muito maiores do que você encontraria na Terra, um ou dois metros entre as ondulações. Esse tamanho torna difícil ver do espaço. Mas felizmente temos um rover em Marte, o Curiosity, visto aqui nessa imagem. E ele estava lá para capturar essa incrível foto das dunas. Os cientistas não sabiam da existência desse tipo de duna, e é um lembrete adequado de que, embora Marte possa parecer bastante familiar para nós, ainda é um mundo cheio de segredos e fatos inexplorados. E ainda há muito que podemos aprender com ele. Então é isso o que o Horizon da NASA descobriu sobre as dunas de Marte. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito na divulgação desse trabalho para um grupo muito maior de pessoas. Quer estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se achar que esse trabalho tem um valor para você, considere fazer uma doação através da plataforma Apoia-se. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astrum Brasil, que ajudam em muito a manter esse trabalho. muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!